A 56ª legislatura começou em 2019 com a maior fragmentação da história do Senado. 16 partidos tinham assento na casa. O número se mantém um ano depois, mas 13 senadores mudaram de legenda, alterando a correlação de forças. O MDB continua a ser a maior bancada. Tinha 13 parlamentares e ganhou mais um. O Podemos foi o partido que mais cresceu. Começou a legislatura com 5 parlamentares e dobrou de tamanho. O PSD, que era o segundo maior partido, caiu para a terceira posição. PSDB, PT, Progressistas, DEM e PDT continuam com o mesmo número de senadores. A Rede e o PROS perderam um parlamentar cada. Já o Cidadania continuou do mesmo tamanho. O PSL caiu pela metade após a saída dos bolsonaristas. O PL manteve a mesma bancada, enquanto o PSB perdeu um senador. Republicanos e PSC continuam com apenas um senador. Um senador está sem partido. É Flávio Bolsonaro, que deixou o PSL. Essa dança das cadeiras acontece por questões estratégicas. Quanto maior o partido dentro da casa, maior a influência do parlamentar nas decisões. Como cargos na mesa diretora, presidência em comissões e relatoria de projetos. Essa mudança partidária, essas trocas partidárias têm influenciado, sim, as forças internas no Senado Federal. Como, por exemplo, um partido político que foi eleito com cinco senadores e que hoje dobrou, tem dez, e que na próxima eleição da mesa do Senado Federal pode pleitear um cargo maior na mesa diretora ou uma comissão mais importante da casa, como a presidência da Comissão de Constituição e Justiça ou a Comissão de Assuntos Econômicos. Essas mudanças partidárias podem ser motivadas pelas eleições municipais que serão realizadas neste ano. O fim das coligações nas eleições proporcionais influencia os parlamentares a migrar para partidos maiores. Antes existia a coligação, o PSDB poderia fazer uma coligação com o PC do B e tinha aquele puxador de voto que exatamente não tinha o voto e que maior voto puxava aquele que não teve quase nenhuma representação. Enfim, o fim das coligações vai ser muito justo no aspecto de valorizar os partidos mais representativos, os partidos que têm mais voto e mais voz junto à sociedade. As mudanças nas bancadas não mudam a agenda do governo. O governo não negocia diretamente com o partido. O que nós temos visto é que o governo negocia exatamente a sua agenda e com lideranças individuais, justamente pelo governo não ter uma coalizão partidária que dê sustentação à sua agenda.